O sol O sol cresce e enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem dormir Fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai O sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Minha, minha calma, não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai